Dia 25, Natal, também é dia de falar de moda aqui na Louvre com a Mames. E semana que vem tem virada do ano, então a dica de hoje é pro ano novo. Exatamente, Lelinha. A gente vai mostrar um pouquinho dos brancos que nós temos. É claro que tem gente que gosta de passar de amarelo, de vermelho, tem muitas cores. Mas a gente vai mostrar o branco que é o campeão do ano novo, né Lelinha? Com certeza é a cor mais escolhida, então vem aí muitas sugestões pra você virar o ano. Seja num evento, seja numa situação mais descolada, seja em casa, com os amigos, não importa. Aqui tem pra todos os estilos. Exatamente, pra todos os estilos. Desde aquele mais casual que faz uma praia, até aquele mais sofisticado. Bom, vamos começar nesse sofisticado maravilhoso, em Guipir. Gente, que vestido lindo. Imagina isso aqui no corpo. Maravilhoso. Lelinha, é uma joia, né? É uma peça muito bonita, uma peça de arte. Agora, pra quem curte, eu, por exemplo, amo as saias. A saia é uma opção super versátil, porque você pode usar, eu tô vendo que aqui tem o conjunto dela. Olha que roupa linda. Ah, essa roupa é maravilhosa. Ela fica muito linda. No corpo, mais ainda, né Lelinha? Ela faz um look total, que eu também gosto muito. Bom, eu acho muito bonito o branco pro ano todo. Uma roupa chique, elegante. Agora, pra quem não quer fazer um conjunto, ou até leva o conjunto, mas quer trocar, olha com uma camiseta, bom, que nem é tão básica assim, mas é uma camiseta que já faz um look completamente diferente. Exatamente. Quando você põe uma saia mais sofisticada, com uma camiseta básica, também fica muito bonito. Bom, vamos lá. Uma outra sugestão muito bacana, que eu amei que você separou, é esse longo. É um vestido, é um linho, né? Esse aqui é linho, que tá muito em alta, os tecidos muito puros, né? E você pode usar ele sozinho, como pode usar ele como uma sobreposição. Fica uma roupa maravilhosa. Você sabe que aqui perto, olha, tem uma calça em linho também. Olha, segura aqui um pouquinho, mãe. Olha esse look, se você não quiser um look todo branco, pra você compor. Você joga isso sobreposto, com uma regatinha branca, fica lindo também. Fica muito, muito bonito. E também, se você prefere uma roupa mais casual, mais dia a dia, a gente também tem, olha, um branco assim, de alcinha, que fica muito bonito também, olha. Olha, você tem a opção de pôr um vestido branco, um vestido bonito, que faz um belo ano novo também. Tudo indo de encontro ao seu estilo, à sua maneira de ser e ao lugar que você vai estar. E nas compras acima de mil reais, você ganha uma carteira feminina da coach ou uma carteira masculina da coach com chaveiro. Então, nas suas compras acima de mil reais, você escolhe. Então, hoje eu quero aproveitar e desejar a todos vocês um feliz e santo Natal, que Jesus ressuscita em todos os nossos corações e que nós nos lembremos do aniversário de arte. Um feliz Natal!